Então vamos cantar-os para hoje, Zabu, vá! Tu apagas hoje, mas pagas para a próxima. Então assim é que tu vês? Tanta conversa, agora já queres saber mais que um. Olha só, vamos todos brigar um bocadinho. Vocês sabem o que é o significado de um pedinho? Sabes o que é o significado de um pedinho, Zé Cabra? Nada disso! Nada disso! É o espírito de que o apais não pá! Mas já estou a descantar-os para mais abuso. Tanta conversa ao palco! Tu és um cabra, pá! A minha não falas! Nada disso! Tanta conversa ao palco! Tanta conversa ao palco, Domingos! Tanta conversa ao palco, com todos os que querem ser a todos. Eu ainda estou a descantar. Tanta conversa ao palco, com todos os que querem ser a todos. Tanta conversa ao palco, com todas as pessoas todas. Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Atão as nossas almas Para meninas Uma salva de palmas Para meninas E vocês dizem Uma Uma E mais Tudo Um 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 Um